MÚSICA MÚSICA Vem os céus plandará, toda a terra moverá As nascidas acumulam, Jeová ganará Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus MÚSICA Os escolhidos ajudará Velhos e crianças ali estará Adeptos satânicos fugirão, Jeová ganará Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha ao teu reino Seja feita a sua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos nossos dívidas Não nos descaírem em tentação Mas livra-nos do mal Porque tem o reino e o poder E a glória para sempre Amém Dado cumprimento O nosso programa Vamos observar agora a leitura Em Salmos 67 1 até 7 Deus tenha misericórdia de nós E nos abençoe E faça resplandecer o seu rosto sobre nós Para que se conheça na terra o teu caminho E em todas as nações a tua salvação Louvem-te a ti, oh Deus, os povos Louvem-te os povos todos Alegre-se e regozijes as nações Pois julgarás os povos com equidade E governarás as nações sobre a terra Louvem-te a ti, oh Deus, os povos Louvem-te os povos todos Então a terra dará o seu fruto E Deus, o nosso Deus, nos abençoará Deus nos abençoará E todas as extremidades da terra o temerão Louvai ao Senhor Oh Deus, Deus... Amém 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 aqui neste púlpito radiofônico e televisivo para podermos transmitir a sua mensagem a todos que estão preparados para poderem ouvir, aprender e também fazer a vontade daquele que criou o céu e a terra. Por isso, convido aos amados bispos auxiliares, honoríficos, nossos reverendos pastores, aos pastores e todo o clero da igreja de nosso Senhor Cristo no mundo, os socoistas, mas também a todos vós, filhas e filhos de Deus, que estão neste momento reunidos em família para poderem, de facto, desfrutar deste momento espiritual, para aprender, como já disse, mas também para praticar aquilo que é a recomendação daquele que criou o céu e a terra. Por isso, meus queridos, queria neste momento pedir-vos que possamos, então, estarmos atentos para abrirmos as nossas Bíblias. O texto principal que vai conduzir o nosso sermão de hoje será extraído no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo seu apóstolo São Marcos, capítulo 4, versículo 35, versículo 41. E por isso, convido-vos, como sempre, e naquilo que é, de facto, o nosso hábito e costume, que cada um, no seu lugar, na sua casa, no carro, em qualquer sítio onde se encontra, para que possa abrir a sua Bíblia e, assim, acompanhar a leitura que vamos agora efetuar. Vamos para o versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco, e havia também, com ele, outros barquinhos. E levantou-se grande temporário de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não se te importa que pereçamos? E ele, despertando-se, repreendeu o vento, e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. Diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos, meus queridos, orar juntos, nas nossas casas, no carro, em qualquer lugar onde tu encontras, juntemos-nos à oração. Glorioso e eterno Deus Pai, elevamos nossos olhos para os altos, para neste momento sagrado pedirmos a sua santa e infinita ajuda, para que venha a posar-se de todo o coração que ouve esta palavra neste momento, para que seja uma terra fértil, onde a semente é lançada, e venha a brotar e dar frutos aos centenas e milhares. O Pai Santo, os dias são difíceis e terríveis, mas também é mesmo destas formas, é nesta situação, que vamos continuar a prevalecer, conforme a sua palavra, que as portas do inferno não podem prevalecer contra a sua igreja. Por isso, ela vai manter-se firme, intacta, continuando sabendo o rumo onde ela segue, e também sabe a quem está a seguir, e o ponto de chegada, certamente que não vai esmorrecer, não vai desfalecer, vai continuar firme. Por isso, capacita-os todos, neste momento, a serem, de facto, soldados de Cristo em fileira, neste combate terrível. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha ao teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia. Nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Meus queridos, queremos agora agradecer, para podermos continuar, e cada um no seu sítio, onde está, sentado, ou deitado, mas melhor seria se estiver sentado, para estar em boa posição, e em disposição de ouvir, mas também orar conosco, e aprender esta palavra. Antes de entrarmos na introdução do sermão, queríamos fazer aqui, como sempre temos feito, colocar um prefácio, dizer que lembrai-vos, meus amados, o último dia que estivemos no culto, dentro do nosso templo, quando nós dizíamos o seguinte, segundo o tema daquele dia, não sei se vocês se lembram ainda, dizíamos saudades do templo, saudades do templo. Foi ano passado, que havíamos transmitido esta mensagem, quando de facto, ainda não tínhamos estes eventos, que vivemos hoje, mas que a palavra dizia, que teríamos saudades do templo. A verdade é uma, todos têm saudades do templo. Em Angola, em outras partes do mundo, tocoístas, católicos, protestantes, metodistas, todos, mas todos, têm estes dias, saudades do templo. Querem ficar no templo, mas não podem estar lá. Por isso, meu amado, toma nota dessas coisas todas, e comece a refletir, para que você seja prudente, e não seja apanhado, nunca de surpresa. Assim sendo, meus amados, vamos indo. Já saudamos os nossos bispos auxiliares, que estão nas casas, nossos bispos honoríficos, que estão nas províncias, também nas casas, digo, em Luanda. Também saudamos os nossos amados filhos e filhas de Deus, sobretudo as mamãs, que têm tido tanta ansiedade de querer estar junto, não só do templo, mas também do seu dirigente. Infelizmente, as condições, os problemas deste mundo, o pecado que entrou no mundo, tem trazido várias consequências, faz com que nos afastemos um poucozinho de tempo, mas depois, certamente, voltaremos, não muito distante, a nos encontrarmos, e juntos cantarmos, aleluia, aleluia. Amados e amadas, filhos de Deus, em tempos difíceis, temos que estar sempre, nos preparando, constantemente, para a batalha que nos propusemos enfrentar e vencer. Neste domingo, acordamos, e mais um dia é dado a cada um dos mortais, nesta passageira vida. É dia de mais, um culto fechado, mas aberto, segundo a força e o poder daquele que me enviou, e é realizado para alimentar, ensinar e alertar todos os caros, crentes, ouvintes, da rádio toquista, mas também, aqueles que assistem, o programa televisivo na TPA2, todos os sábados, e também na Zimbo, todos os domingos, às seis horas de manhã, às sete, e também na TPA, das sete horas, às oito horas, tanto a nível de Angola, como a nível internacional, esse programa é assistido. Vamos, hoje, buscar uma importante história, que a Bíblia nos traz, enquanto a alma de muitos está ardendo por força do episódio desta pandemia que o mundo está a viver. Disse Paulo, o apóstolo do Senhor, e nós citamos, estas coisas lhe sobreviveram como exemplo e foram escritas para advertência nossa de nós os outros sobre quem os fins dos séculos tenham chegado. Primeiros Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Meus queridos, essa declaração reflete a convicção de Paulo de que a vinda de Cristo inaugurará os últimos dias, conforme a sua carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 2, o tempo em que as grandes promessas do Antigo Testamento chegam ao seu cumprimento. Por isso, meus queridos, importa-nos ouvir hoje o que Jesus fez estando na região de Galileia. à outra margem do lago, a região dos Garderenos é Decapolis. Por isso, depois desta introdução, queria anunciar para todos vocês o tema do dia. O tema do dia é Acalmate e emudece, acalmate e emudece, acalmate e emudece. Amados, neste interim, depois de muitas horas de pregação, Jesus ordena seus discípulos para passarem do outro lado do lago. Ora, o mar da Galileia tem cerca de 213 quilômetros de comprimento e cerca de 13 quilômetros de largura. alguém até poderá questionar como é possível um lago com estas dimensões levantar grande temporal. Meus amados, o problema é que o mar da Galileia ou o lago da Galileia, na sua extremidade meridional, parte sul, no caso, há um vale profundo cercado por rochas escarpadas e o vento afunilando-se através de colinas que o cercam, através deste vale, pode açoitar o lago provocando repentinas violentas tempestades. Neste contexto, digo, e neste exato momento, enquanto o grande temporal se levanta, Jesus, segundo nos conta São Marcos, estava a dormir. Versículo 38 do texto principal. Certamente, após de ter ensinado o dia todo e, sem dúvidas, estava exausto. Marcos também nos diz isso, assim como também São João, capítulo 4, versículo 6 e São João 11, 35, 38 dá ênfase à plena humanidade de Jesus. Mostra isso que Jesus era homem e sentia-se cansado. Os discípulos, tocados de medo, gritaram, mestre, não importa que pereçamos. As escrituras de forma clara dizem que Jesus estava a dormir. Com essa solicitação, ele despertou-se do seu sono, levantou a mão e disse, acalma-te e emudece, disse Jesus, ou seja, amordaça-te. Jesus tem autoridade sobre a terra para perdoar os pecados, também tem autoridade, conforme São Marcos 2, 20, e sobre os demônios, também tem autoridade para aquietar e expulsar demônios, conforme São Marcos 1, 27. É o senhor do sábado também, ele também comanda o sábado, o sábado nunca comandou Jesus, também nos conta São Marcos 2, 28. Meus queridos, ele também tem autoridade sobre o seu ensino, isto é, o ensino de Jesus é completamente diferente de todos os ensinos, de todos os doutores da lei, todos teólogos, o ensino dele, os teólogos, digo, a sua forma de ensinar é completamente diferente, está cheia de autoridade. Assim conta São Marcos, capítulo 1, versículo 22. E agora, meus queridos, ele demonstra autoridade sobre a natureza no seu todo. O ato de acalmar a tempestade parece-se com o seu poder de exorcizar ou expulsar. A expressão demoníaca de violência no capítulo 1, versículo 26, a mesma que a temporal do mar da Galileia levantou, conforme São Mateus, capítulo 8, versículo 24. A ordem para a natureza que dá-se demonstrou a autoridade de que ele estava investido. A calma resultante da sua palavra ao repreender o espírito imuno do que possui aquele homem em Cafarnaum, todos estes atos revelam estar nele o poder supremo. O nosso tema é acalma-te e amudece. Meus caros crentes, vivemos todos os dias em ambientes totalmente agitados. Não são poucas as vezes em que nossa fé é posta à prova porque o grande temporal se levanta contra nós. A história bíblica mostra a todos como os apóstolos agiram, como eles agiram. Eles foram acordar o mestre e colocaram sua inquietação. Não te importas que pensamos, disseram eles. Qual tem sido vossa atitude nestes casos? Eles deixaram o exemplo vivo, recordaram que tinham um mestre, embora este mestre estava sendo vaiado e injuriado pelos escribas há pouco tempo, conforme nos narra também São Marcos, capítulo 3, versículo 21 a 22. estava sendo vaiado há pouco, mas mesmo assim eles tinham confiança nele. Estando agora na angústia, eles foram acordar o mestre. Mestre, não te importa que nós preçamos? Meus queridos, prezados crentes, o tempo está cada vez mais bravo e assoprar levantando tempestades que atrapalham a vida de todos na Terra. Nós precisamos neste tempo nos mantermos calmos e muito concentrados e focados nas situações que ocorrem no nosso mundo onde ainda peregrinamos. A única chance que nos resta nesta fase crítica que cada vez a humanidade vai mergulhando é nos levantarmos sem reservas e irmos a um lugar para orar. Para orar. Para orar. A essa fonte não podemos distanciarmos sob pena das ondas deste mundo mergulhar-nos submergir a igreja e tudo desaparecer. Vocês sabiam por que Jesus conseguia pasear aquelas violentas ondas? É porque Ele estava sempre ligado à sua fonte. Deus é bom por ter dado tempo a muitos dos seus servos para pararem para refletir. Alguém dirá mas como esse homem ali diz que Deus é bom nos deu tempo para refletirmos? Ok, é isso mesmo que eu vou dizer para você que me ouve neste momento caro ministro de culto ministro do governo presidente da república governadores administradores pastores apóstolos profetas escutam-me neste momento Deus é bom por ter dado tempo a muitos dos seus servos para pararem para uma reflexão porque muita gente já não tinha mais tempo para pensar porque a demanda do dia se aumentava a todo momento Jesus no capítulo 1 de São Marcos 35 o versículo mostra que Ele abandonou aquela multidão para ir se revitalizar para se recarregar sozinho no beco onde seus discípulos não conseguiram vê-lo meus amados Deus mais uma vez mostra que Ele é soberano hominiscente e supremo e é capaz de usar qualquer mal para realizar a sua vontade vocês já viram como é que o mundo as famílias estavam a ficar exaustas e quase malucas líderes religiosos políticos da maneira como isso andava isso estava numa banguça total esse mundo é verdade estava completamente não sei todo mundo estava maluco os ministros do governo já não dormiam em casa subiam avião desciam avião os pastores fatigavam todos os dias as noites à procura do que irão falar amanhã e muitas vezes a cábula era o grande refúgio porque a fonte se secava é isso mesmo Jesus deixa de lado as demandas o trabalho para ficar sozinho e orar ele usava esses momentos de solidão para reaver perspectivas e mais uma vez conseguir visualizar o grande quadro de sua missão ele acabava de ordenar a saída dos demônios a um homem na sinagoga e sua autoridade era tão evidenciada por todos em Cafarnaum na presença dos escribas conforme narra-nos também o próprio livro de São Lucas Evangelho de São Lucas capítulo 1 versículo 22 a 27 mas resultados a afluência de tanta multidão não levou Jesus a empolgar-se a ponto de não poder mais ou seja até ficar cego porque a fama o comeu a cabeça não não fez isso pelo contrário ele parou para ir no beco para orar para estar sozinho assim se ele continuasse não teria como reabastecer-se e ficaria sem a mesma autoridade é isso mesmo que hoje precisamos fazer não andar atrás da fama temporária mas sim trabalhar em conexão com a fonte através de muita oração e tempo de ficar sozinho se você não consegue ficar sozinho não serve para o ministério pastoral se você não consegue se isolar não serve para conduzir homens Cristo deixou esse exemplo claro por isso ele venceu se você quer vencer toma isto hoje como exemplo Deus viu isso no seu trono e mandou parar tudo e todos para dentro das casas para um momento de reflexão tanto para os governantes assim como para a liderança religiosa no mundo todo todo mundo parado para casa todos para dentro é bom também embora podemos lamentar a morte de muita gente mas como já disse Deus aproveita qualquer mal que acontece no mundo ele tem também aí uma ação tem aí algum lucro a tirar quer dar uma lição ao mundo este silêncio do mundo tem de ser bem aproveitado tanto por nós como ministros de Deus como aqueles que tem responsabilidade de conduzir os países na terra as organizações internacionais regionais e continentais todos tem este sublime momento para uma reflexão profunda a banga terminou a arrogância acabou é momento de refletir de parar cada um no seu quarto na sua casa começar a refletir de forma individual ou com outra pessoa que está ao lado refletir profundamente aproveitar este momento repito para uma reflexão Deus colocou todo mundo em casa sabe o porquê não vai dizer não a ciência disse porque o laboratório disse falou quem é o laboratório onde está o homem que começou o primeiro laboratório acredita em Deus acredita em Deus no único Deus que criou o céu e a terra volto a dizer é tempo em que todos nós devemos de facto estar parados para podermos refletir a nossa vida as nossas missões as nossas digamos assim a autoridade que nós exercemos sobre os outros e aqui vou abrir um parantejo como se diz em francês para dizer o seguinte também é tempo em que a união africana deve parar e meditar nesta paragem que foi de facto imposta a união africana tem também esse momento para refletir quem são o que fazem porque estão aí se não serve tem de acabar imediatamente nova ordem deve surgir em África é isso que tem de se fazer este tempo é para refletir a igreja tem de refletir o que tem feito de bom de errado você pastor bispo profeta apóstolo outra coisa que tu como título que tu gozas é momento de refletir volto a dizer Deus colocou todo mundo para casa não sem qualquer propósito meus amados agora meus amados cada um deve aproveitar este período para que medite em oração e depois sair e obter o poder de ordenar a expulsão dos demônios que polulam neste mundo quando falamos de demônios você vai interpretar simplesmente o demônio que é o espírito que anda ali mas também há demônios humanos que fazem e desfazem tanto na igreja no ministério público na administração pública na justiça nas finanças há demônios que também polulam nesses lugares que estão lá a devastar a economia a deixar digamos assim de rastro famílias inteiras então também estes terão de sentir o poder tanto do Estado dos governos que estão a refletir neste momento o plano que vão poder implementar assim como da própria igreja que tem a mão de fero que lhe foi dada para o próprio criador que é a autoridade que é exercida que ninguém pode exercer mais para que ao sairmos depois desta paragem possamos ser nova gente para todos nós com punhos cerrados combatendo os demônios que estão a devastar a humanidade estão a deixar de facto em terra e na mortandade as famílias desprovidas de condições meus amados agora o mar onde nos encontramos está totalmente revoltado uma ordem necessita-se para o fazer aquietar de onde virá esta ordem esta solidão que fomos forçados a viver estes dias tem de trazer respostas terá de recarregar as baterias espirituais para podermos vencer as grandes e fortes vendavais que aí ainda vem ainda não acabou meu querido não pense quando sairmos do coronavírus tudo acabou agora sim senhor voltamos outra vez nas bunga bunga nos boates nas pensões até pastores entram nas pensões e tal não acabou se agora você encolheu a cauda tem de continuar a encolher e isso não vai acabar não vai acabar volto a avisar isso vai continuar se você voltar amanhã a viver um pouco de paz pensar que vai voltar a ser maluco e maluca como antes espera o pior meus amados o tema deste dia é acalma-te e emudece meus queridos é de facto difícil a situação do nosso mundo onde peregrinamos os demônios estão cada vez mais zangados como nunca a nossa força se for pequena não resistiremos diante deste caos que aproxima o mundo a igreja necessita de retemperar as suas forças para revelar a autoridade que a ela foi otorgada a autoridade da igreja não será vista como tal se ela não trabalhar em harmonia entre si lembre-se que Jesus só acalmou aquela tempestade porque ele estava unido no pai conforme São João capítulo 17 versículo 21 Jesus não venceu porque era como dizem gigante e tal não ele venceu porque estava todos os dias unidos ao pai ele voltava ao pai para orar para pedir ficar isolado não esse ritmo que as pessoas pensam ah não tem que ficar aqui atender de dia até a noite não para porque agora não é nada disso abandona essa gente toda que clama vai ao beco para ficar sozinho para orar se eu não fazer isso você vai ficar cego não verá mais nada se não ver mais nada essa multidão ainda mais vai te zumbar tenha cuidado o coronavírus é uma onda que se levantou no mundo colocando todos para dentro da casa para refletir você já viu foram mandados para casa para vocês refletirem alguns saiam de casa de manhã mentiam que vão ao serviço finalmente não foi ao serviço foi se esconder no sambizanga está escondido na ilha apanhou um barco atravessou do outro lado da ilha e tal e diz a mulher e meus filhos que foi ao serviço e agora te pergunto e agora onde estamos se não há superior mas meus queridos um poder e autoridade precisa-se e deve ser invocada para que esta onda pare a fé dos homens de Deus está sendo posta na balança a prova agora nós devemos agir com sabedoria porque temos uma autoridade a exercitar dada por Deus conforme São Mateus 18 18 Deus o nosso Pai confirmará a decisão que tomarmos em seu nome e em harmonia com a sua vontade após termos voltado a fonte em oração e jejum saímos ontem em jejum jejuámos nós todos certamente aqueles que estavam preparados jejuaram mas alguns esqueceram-se disso mas nós jejuámos para retemperarmos as nossas forças as nossas baterias para abrirmos mais a nossa visão e vermos mais um pouco mais distante do que ontem por isso meus amados é tempo de levantarmos para que possamos exercitar esta autoridade que nos foi dada Deus está presente quando nos pronunciamos em seu nome e a ele confie a autoridade por ele dada a resposta não tardará em chegar e você pode ter fé e crer que vai chegar não por muito tempo este dia está a chegar em que teremos de sair depois de tudo se completar Deus vai achar que já aprendemos alguma lição já vamos sair fora o povo grita e clama eu convido todos que me ouvem neste momento para juntos comigo repetirmos estas palavras não te importa que pereçamos volta a repetir comigo mais uma vez você que está em casa a me ouvir repita comigo por favor e tenha estas palavras como suas e faz as sair para que subam nos céus diga comigo não te importa que pereçamos não te importa que pereçamos diga isso com muita fé pergunta ao seu Deus não te importa que pereçamos a igreja está hoje mais do que nunca em uma curva bem mais apertada e que muitos não estão dando conta disso a multidão clama desesperadamente por causa dos grandes acontecimentos que abalam a terra a igreja tem de aprender a lição e não vale a pena dizer ah isso é mesmo assim e já tem acontecido ao longo da história a igreja não pode pronunciar uma palavra como esta a igreja tem sim os acontecimentos que acontecem na nossa trajetória como realizações de Deus porque nada mas nada pode acontecer no mundo na terra sem que Deus tenha dado a vale porque tudo está sob seu controle por isso nós não podemos dizer ah isso é mesmo assim é fenômeno acontece não tudo que acontece nós sentamos para fazermos a leitura deste símbolo deste sinal e buscarmos a interpretação é isso que aprendemos continuamos a aprender ainda ao pé dele que nos enviou a igreja precisa redimir ou digo redefinir as suas prioridades para marchar se quiser ser sempre sal e luz do mundo a igreja volta a dizer precisa redefinir as suas prioridades para marchar se quiser ser sal e luz do mundo caso não deixe de ser sal e sabem o que que isso acontece quando sal deixa de ser sal já não serve para nada este tem de ser jogado para fora e ser pisado pelos homens e se ela quer continuar a ser sal e luz do mundo neste momento precisa redefinir as suas prioridades para marchar se quiser ser como disse repito sal e luz do mundo meus queridos alguns dizem ah não mas o nosso quembo não é nada disso quembo é outra coisa divertir as pessoas é outra coisa e colocar ali ambientes só para divertir as pessoas para aqueles adeptos que estão aí para ficar contentes porque o pastor está a falar bem não é nada disso esta não é a missão da igreja senão torna ópio do povo vai dar razão aos comunistas vai ficar ópio do povo a igreja tem de ser de fato um fogo que queima respeitada admirada esta missão da igreja que Jesus Cristo deixou na terra meus amados queridos e queridas que me ouvem já não há tempo a perder para divertirmos ou para questões cujo valor não pode edificar o reino de Deus porque o reino de Deus é poder e autoridade as prioridades meus queridos não poderão ser redefinidas sem que ela regresse ao pai de maneira sincera a igreja tem de voltar ao pai de forma sincera sejamos honestos queridos pregadores e pastores vamos ser honestos será que vocês continuam de facto a trilhar como Cristo quer e mandatou aqui onde está o problema quando a falsidade desonestidade demagogia não podemos esperar outra coisa senão o castigo mas esse tempo como disse e volto a dizer é mesmo o tempo para todos pararem e refletir meus queridos igreja de Cristo porque só um é capaz de dar a orientação e a iluminação necessária para essa redefinição e este o pai celestial e não dos homens nem das letras humanas como pensam quem que vos disse que Jesus Cristo conduziu a igreja simplesmente com as letras humanas quem que vos disse isso quem que vos disse isso a secularização da igreja levou-a ao estado em que ela se encontra e esperando-lhe ainda o pior a igreja não pode se transformar em uma instituição secular como estão a fazer hoje pastores querem ser simplesmente indivíduos seculares acopiar tudo que o mundo faz e tal não não é igual a igreja tem coisas completamente distintas o seu ministério a sua administração a sua forma de ser de estar é diferente de qualquer outra organização infelizmente tornaram a igreja também como uma instituição humana de caridade de divertimento clube de amigos e o resto e assim começa a ficar uma instituição secular perdendo a chama do Espírito Santo e começa a ser orientada simplesmente por lapiseira e folhas quem que vos disse isso eles os apóstolos no caso não conduziram a igreja com bases e em teorias humanas mas investidos e em conjunto com os profetas trabalharam e sempre consultando o Espírito Santo prevaleciam contra as tempestades do seu tempo aqui está a mensagem para todos vocês os profetas os apóstolos os anciãos os presbíteros todos em conjunto unidos e investidos do poder consultavam o Espírito Santo para poder prevalecer contra as tempestades do tempo deles como está hoje o que se faz vamos ouvir todos que dizem que os profetas somente existiram até João estes pequenos teólogos hoje são bem e eu cito Judas e Silas que eram também profetas consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram Atos 15 32 não sei o que escrevi essas palavras não são de Simão Toco como que vocês também querem trazer na igreja porque não os profetas é ali os anciãos é ali nós os intelectuais aqui os pastores ali os bispos quem que vos ensinou isto a igreja era forte quando toda ela por isso quando nós definimos que a igreja estocuista é simplesmente o seu governo é o governo eclesial o governo eclesial aquele que Cristo deixou por isso ela é a igreja de nosso Senhor Cristo no mundo não é outra instituição é aquele que Cristo deixou fundou relembrou pôs na terra deu o poder esta igreja por isso o seu governo o seu sistema de governo não é sinodal não é episcopal não é congregacional mas sim simplesmente o sistema eclesial que aglutina todos os sistemas profetas evangelistas pastores bispos e todos os outros cargos que a Bíblia nos orienta estão lá dentro convergindo consultando sempre o poder do Espírito Santo para poder avançar é isso que nos trouxe até aqui meus queridos amado ouviste que a igreja assim era conduzida você ouviste isso a igreja era assim conduzida qual é a vossa igreja que querem conduzir todos que estão neste mundo que me ouvem é tempo de buscar esta face com verdade e depois partir para servir quando passar este evento a igreja não pode voltar mais nas brincadeiras que tem habituado que tem nos habituado até os dias de hoje porque isso só lhe irá custar carro amados regressando ao texto principal neste dia e olhando no versículo 40 ouvimos uma pergunta que é feita aos discípulos porque só estão tímidos ainda não têm-lhes fé perguntou Jesus Cristo e agora pergunto a vocês todos porque só estão tímidos ainda não têm-lhes fé o que é isso só os tímidos a palavra tímido vem do latim tímido que significa pessoa que não demonstra confiança em si nem nos outros aquele que se assusta com facilidade temeroso é isso mesmo que Jesus observou aqueles seus discípulos que com eles andavam a uma data de dias o medo sim é algo que atua em qualquer ser humano ou animal mas nós que temos confiança em Deus devemos imediatamente recuperar as nossas forças e dizer morte ou vida nosso caminho para frente meus queridos Jesus pede que aqueles que nele têm confiança mantenham-se a ele a fé e não entram em estresse ou em estado destajados coronavírus tem sido uma prova de fé para muitos crentes e de muitos questionamentos há alguém que ousa dizer onde está o Deus que acreditamos diante dessas todas situações que vivemos neste mundo mas Jesus Cristo ressuscitado está dizendo deixem o medo apenas tenham fé e façam-no acordar façam-no façam-no acordar alguém dirá dirá terá razão de me perguntar como fazer acordar Deus sim você caro crente precisa de acordar o teu Deus sabe como fazer isso vamos recorrer à Bíblia Sagrada para o meu carro que neste momento me escuta possa aprender disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum havia também naquela cidade uma viúva que vim a ter com ele dizendo julga minha causa contra o meu adversário ele por algum tempo não quis atender mas depois disse consigo bem que não temo a Deus nem respeito a homem algum todavia como esta viúva me importuna julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me então disse o Senhor considerai no que diz este juiz iníquo não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite embora pareça demorado em defendê-los digo-vos que depressa lhes fará justiça contudo quando vier o filho do homem achará porventura fé na terra perguntou Jesus será quando o filho do homem regressar ainda vai encontrar fé na terra com todos esses problemas de questionamento São Lucas 18 1 8 aqui está meus queridos a razão que devemos fazer acordar o Deus que adoramos acordar como é gritar alguém dirá gritar por quê será que Deus tornou surdo ah que tristeza você não não viste quando Jesus prometia o envio do Espírito Santo à igreja como ele disse ou isso aqui eu vou citar eu rogarei eu rogarei ele não disse que eu vou pedir eu rogarei a diferença é simplesmente pedir e rogar e vais ouvir isso eu rogarei ao pai e ele vos fará vos dará digo outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco São João 14 16 meu querido rogar é igual a instar instar não é simplesmente pedir instar quem roga está a instar está a fazer pressão quem está aflito tem de fazer pressão tem de clamar sem cessar sem parar com um grito forte como um filho que está aflito quando clama tem de clamar de fato para que a mãe possa ouvir é isso ah não Deus ouve tudo sim mas Jesus disse rogarei vou instar meus queridos então como é que vocês têm orado nesses dias eu digo-vos gritai todos ao nosso Deus repitamos mais uma vez as palavras que eu já citei atrás vamos em conjunto todos que me ouvem nas vossas casas não te importas que pereçamos repita comigo não te importas que pereçamos secretário que está comigo repita comigo não te importas que pereçamos não te importas que pereçamos essa é a pergunta que tem de fazer esses dias todos oh Deus nosso não te importas que nós pereçamos não sei se os meus amados entendem a força que este clamor tem quando levantamos o nosso clamor com muita fé e em gesto de desespero manifestando claramente que nós não temos forças para resistirmos diante de uma determinada situação Deus o nosso pai comove-se ouça também o que Israel fez diante de uma tamanha situação ou de uma tamanha tempestade vamos ouvir o que disse o salmista tu és o meu rei oh Deus ordena a vitória de Jacob com o teu auxílio venceremos os nossos inimigos em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós salmos 44 4 5 como disse no princípio na introdução estas coisas foram escritas para nós que vivemos hoje para podermos ter exemplo tirar esse exemplo daquilo que fizeram e nós fazermos hoje com muita fé como fizeram aqueles certamente se fazermos assim sem hesitarmos teremos respostas de tudo quando pedirmos meus queridos clamemos incensantemente ainda que demora segundo os cálculos do nosso tempo na verdade Deus o pai vai responder sem demora no tempo dele ele vai responder sem demora então vamos vamos com disciplina fé e ordem então veremos a operação do Deus dos nossos antepassados dos nossos pais o qual nós servimos adoramos com muita fé e consistência concluindo meus queridos Cristo não cessou de trabalhar apenas ele pede que recorram a ele com fé e apresente a ele os problemas ele apaziguou a fúria do mar o mar obedeceu-lhe a ordem e amudeceu o grande temporal ele acalmará a tempestade que assola as vossas vidas ele acalmará a temporal que açoita o nosso barco o Cristo ressuscitado vai amudecer o coronavírus quando chegar a hora você vai ver que tudo parou e depois como são sempre é assim que são como mosquitos quando eles são colocados seletox desmaiam acabando o cheiro do seletox levantam e voam outra vez é isso que vai acontecer convosco certamente daqui a pouco levantará a mão e vai parar isto vão se esquecer que tiveram um tempo de reflexão voltarão outra vez à loucura meus queridos será que você tem alguma dúvida do que estou a dizer eu? eu peço-vos digam apenas não te importas que pensamos não te importa que pensamos não te importa que pensamos digam isso nas vossas casas antes de comer quando estão sentados na mesa com teus filhos quando tu está a conduzir quando você está a comer quando está a querer dormir quando você acorda na cama pergunta ao teu Deus não te importas que pensamos meus queridos digam isso acorda mestre e salva-nos digam assim acorda mestre e salva-nos acorda mestre e salva-nos acorda mestre e salva-nos aleluia igreja de cristo igreja de cristo e todos que tenham esta chance de ouvir hoje estas palavras espero que sejam palavras que entraram nos vossos corações que vão germinar para mudar totalmente a vossa vida mas também o vosso comportamento e o vosso dia a dia estejamos atentos para trás já não voltaremos para frente o caminho e aí há muitas ondas que se levantam que vão se embater contra o nosso barco se nós não tivermos força suficiente o nosso barco vai submergir o nosso barco vai afundar se nós não tivermos força suficiente certamente que pereceremos se a igreja não voltar agora para recarregar as suas baterias certamente que será completamente desacreditada e será simplesmente uma instituição do mundo sem qualquer fulgor do Espírito Santo por isso meus queridos quero neste dia e nesta hora pedir a todos que ouviram esta mensagem que a paz de Deus Pai que excede todo entendimento vigie os vossos corações e vos guarde desde agora e para sempre isso digo com toda fé não digo como dizem os humanos digo como diz Deus que a paz que excede todo entendimento vigie os vossos corações haja pão ou não tenha fé ora amanhã haverá pão para você comer até que passe esta tempestade esteja em casa refletir esteja em casa para pensar um pouco mais para quando sairmos sejamos de facto novas criaturas para agradarmos ao nosso Deus e ao nosso próximo é o momento de vivermos de facto o amor de Deus tanto a Deus como ao nosso próximo com essas palavras meus queridos quero mais uma vez convidar-vos para esta oração final que vamos fazer agora antes do hino rei dos céus andará que será entoado é mesmo difícil como dizia no princípio a saudade saudade do templo por isso orremos meus amados acompanhando-me nas vossas casas nas vossas viaturas para pedirmos a misericórdia do nosso Deus que é pai e pastor oh eterno pai nesse dia de adoração elevamos nossos olhos para os altos para pedirmos a sua santa infinita misericórdia para que venha ajudar os povos que sofrem neste momento deste grande evento que está a acontecer no mundo todo oh glorioso pai eterno Deus todo mundo já sentiu o seu poder já não há poder na terra que poda levantar dizer que eu fui capaz de parar isso não existe por isso depois de tudo isso oh pai santo tenha misericórdia do seu povo levanta agora a mão para parar esta pandemia para parar este evento para que o teu povo seus filhos possam sair e cantar com alta voz e te dare glória e a glória cantando louvores a ti que somente a ti merecem oh um quembo esteja sempre atento com relação à vida dos pobres que neste momento não tenham onde buscar dá-lhes também sabedoria prudência para que confie somente em ti aquele que foi ontem com Israel durante 40 anos aquele que também fez com que Moisés estivesse durante 40 dias lá no monte aquele que sustentou Jesus durante 40 dias do seu jejum e oração é você que está conosco hoje também e dá este entendimento a todos para que entendam que Deus ainda está a operar para que não se precipitem em cometer loucura o ntino sada o maon tulomu kwa ngebica mpunke matomu katomu kwa nlwako kwinampasivo uafuankangu akwenkenda omonadienga e kangu wakanga yengkangu wakupunkembu o mama vumalimivanga mozevo maramasidi kama lunguan ako ntino sada utuvana luve utuvana diaka fintangu kumakadima mmona kene o lusemblu wantu lovioka kibeni tezo kumovang dina kanini yenza imuene kumako tele madom kumkembu selambo dikoku mpungu wisa wavai kisa isa yele akembila kujimilang kungampa yokuvane yaya kumakadio fweno vuvukesikile kina muntima kumakadinze di ziku o maonsu vanganga maziku o mono kilenda kutu womo kukongatu yiko kumake mamama eto yiko kumafu ene do mafu ene mafwene waw kumkembu mafwene waw enzambi amen tinunkembu mafwene waw se vangyo unaw sidi pasivo mkangwa kwa vayka yiko kuvana yaya kumbilang kungampa on tinunkembu olongi di fwene kwa onsono a onsono awidi dio amwene dio vokele ka onzambi o tundu kana kutu waivun nini ukuvoka tammona kuzam tundu kidi kassamueno kwa kumquembo oh glorioso pai então tenha piedade do seu povo tenha piedade do seu povo que sofre aqueles que não sabem nada aqueles que não tem onde recorrer se não somente a ti pai das viúvas dos órfãos levanta-te para dar a sentença final para que o seu povo saia das suas casas dos seus quartos e te dê glória dá neste momento obediência sobretudo a paciência a todos que não tem nada para comer para que não cometam loucura mas que tenham fé que tu és o mesmo de ontem de hoje e de sempre que também dará para eles oportunidade para poderem viver e também ver dias melhores que assim seja no Sadae esteja com todos com a nossa terra também com a África que não tem de facto condições como tem outros povos no mundo mas tu és o mesmo que sabe cuidar os pobres és o Deus daqueles que são de facto desprovidos de poder e de capacidades intelectuais ou qualquer tipo de capacidade tu és aquele que está ao lado deles para socorrer socorra agora a África onde nos Sadae e tem piedade de todos que quanto clamam nesse momento pedimos ao Pai Santo que assim seja amém oremos Pai nosso que está no céu santificado seja o teu nome venha o teu reino e seja feita a sua vontade assim na terra como nos seus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores não nos deixas cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu reino e o poder e a glória para sempre amém aliança dos nossos corações e continuação do domingo abençoado até próxima do domingo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL